Música Deus deu, Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu Deus entendeu de dar toda a magia O vento no mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro vergonha também Deus deu Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Toda menina baiana tem um canto, que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá ouvido as gaitas e, bem, pouco a pouco estamos já entrando no tema de sembrino e, por suposto, com as distinguidas eleições, que este é o país do mundo onde eu acho que mais eleições há, porque aqui quase todos os anos há uma ou duas eleições. Bom, chegamos a vocês graças a nosso novo diretor da radio, Carlos Mierhoffman, sua distinguida. Um saludo a vocês. Se está se encontra por aí, escutando, em algum lado de Margarita. E, bom, se desejam comunicarse com nós, vocês podem fazer através do telefone. 0295, Código de Área do Estado de Nova Esparta, e o 267-4800. Este programa chega também graças a a nossa distinguida Ingeniero de Sonido, Gildre Carrillo, a qual é a que nos permite a todos nós, a sair ao aire com estes moderníssimos equipos que temos na radio. Se desejam comunicarse também através do internet, o podem fazer por neospartana105.5 arroba hotmail.com ou se desejam comunicarse directamente com o telefone celular, o podem fazer através do 0416-099-8650. Bom, a semana passada não pudimos sair ao aire por problemas técnicos, mas aqui estamos novamente. Realmente, a radio é muito necessária. Técnicos meus, perdão, me estão comunicando, não técnicos da radio. Técnicos meus. Bom, esta semana, como eu disse, já se vê o ambiente de Sembrino, e, bom, ojalá que as Ayacas não saíram tão caras, porque, segundo como estão as coisas e os preços, as Ayacas vão vender a mais de mil dólares cada uma. E já será, vai passar a ser um plato de Sembrino de classe popular a classe elitica, porque, honestamente, os ingredientes, não é tanto os ingredientes, senão conseguirlos, chico, como custa, vale? Mas, bueno, estamos em este, em esta guerra, se pode dizer, econômica, que sofre Venezuela em estes instantes, e, bom, muitos dos acontecimentos que han passado han desvelado, pois, os oscuros interesses que têm certos grupos financieros, tanto nacionales como internacionales com a patria de Bolívar. Más que nada no lado de Colombia e no lado de Guyana também, porque o presidente Granger agora, o negrito Granger, como le digo eu, publicou uma fotografia, este é o colmo, como um presidente de uma nación, escúchense bem, porque não estamos falando de um ministro, nem um alcalde, não, não, não. O presidente, a máxima autoridade civil e militar de uma nación foi a a ONU a mostrar uma fotografia de um barco venezolano ingresando a a bahia de Georgetown, lá em Guyana. Então, todo o mundo se quedou sorprendido com a fotografia, porque se veia uns cerros bastante desérticos, e como todo o mundo sabe, Guyana, igual que Venezuela, somos países intertropicales, que estamos muito perto do Equador, onde lheve bastante, e tudo deveria ser verde. Então, eu dizia, bom, e como é isto, que parte de Guyana é esta que está todo desértico? E resulta que não era assim. A fotografia que apresentava o presidente Granger era uma na qual a nave que foi construída na España venia já a Venezuela, mas a venia a entregar a Venezuela e estava no porto das Islas Canarias. Então, eu me pergunto, que clase de asesoramento tem este jefe de Estado em caso de que não sepa, vamos estar claros. Ele é militar, ele é um general da antiga Guardia da República Cooperativa de Guyana, com todos os gravos, todo o seu respeito, mas como um general, chico, vai ser semejante fiasco, vai ser semejante uns artículos tan burgos para justificar que Venezuela sim, efectivamente, está levando soldados e está invadindo Guyana. Isto é única e exclusivamente ganas de chavarilla, como dicen por aí vulgarmente, ganas de alborotar el avispero e, bueno, ponerse a tono con a gente de Colombia que também, a través de, económicamente, a través de muitos aspectos também delincuenciales e é parte de bancos, mediáticos, le están fazendo esta guerra ao país e, bueno, estamos sofrendo, estamos sofrendo ciertos inconvenientes. não nos vão a poner a comernos uns contra outros, que é o que realmente quisieran, que fôramos aqui para que vinieran a filmar pouco menos que o retorno dos zombis, uma coisa assim, que aqui todo o mundo se está comendo os niños e estamos matando entre as famílias, ou seja, esse é o ambiente, um ambiente estilo libio, estilo sirio, é o que pensam criar em Venezuela, criar a massa crítica e estes meses predecembrinos, preelectorais, obviamente que vão a ter um tenor, um tenor muito diferente a o que temos visto em quanto a certo tipo de violência que já se está vendo, que são gente, mas sem nenhum tipo de miramento ao avós de asesinar a alguém, ou seja, o paramilitar é um assassino a sueldo que vem a fazer daño, mais nada, é tudo, mas, mas, as autoridades estão fazendo sua labor, me parece magnífica, com estas OLPs, estas limpiezas, se pode dizer, de malandros que estão fazendo em muitas partes, muitas partes de Margarita também se está vendo, mas, mas, a confianza, no governo é o único que nos pode tener tranquilo, porque, obviamente, entregarse, pensar únicamente que este tipo de pessoas chegasse a ter um pouco de mando aqui, em qualquer parte de Venezuela, seria atroz, porque é gente que se vende a qualquer postor, e nada bueno, nada bueno le pueden producir a Venezuela, e, obviamente, como disse o senhor Walter Martínez em seu programa, dosier, cada vez que você escuta a gente que está como perdida no espaço e não se dá conta do que está sucedendo, diganle isto, senhor, você sabe onde se está parado, está parado sobre a maior reserva de petróleo do mundo, conchale, e quando a usted lhe dizem isso, ah, claro, as coisas mudam, imagínate, a maior reserva de petróleo do mundo, nem os árabes, nem os rusos, nem, 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 até o momento não se han descobrido, nem sequer a Brasil com as novas reservas que se descobriu, nem em México, nem Canadá, não, 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 isto não é esquisto, isto não é petróleo que está a 50 mil quilômetros abaixo de terra, não, isto o temos aqui, a meio metro na faixa petrolífera de Hugo Chávez Frías, novo nome que lhe pusieron, e o temos aqui em Venezuela, temos petróleo pesado, extra pesado e parte de Liviano, e isso é o que faz grande este país, a sua riqueza, e isso é o que envidia muitos, muitas potências, e por isso é que estão tratando de venirse para cá a Echavarilla, por que não o fazem com o regime do senhor este, Gingong Kun, creo que se chama, que está em Coreia do Norte, porque Coreia do Norte, e isso é que os ha amenazado com bombas nucleares retirásela a Estados Unidos, imagínense as amenazas que ha hecho esse senhor e Estados Unidos independente, porque allá não há nada, não tem nada que sacára, então deixam a esse pobre louco que fale e que diga o que quiera e não lhe pararam, não lhe pararam simpecialmente, mas aqui sim, aqui sim há de onde agarrar, e aparte do petróleo, temos Coltán, um dos minerais estratégicos mais importantes do siglo XXI, que é o encargado de fazer realidade todas as maravilhas comunicacionales que temos neste momento, os televisores, os telefones, as computadoras, tudo isso tem algo de Coltán, e é um minerais sumamente escasso e se encontra em Venezuela, há bastante Coltán, é quase tão caro como o platino, mais caro que o oro, e também, para mais remates, temos reservas de ouro incalculables, que são uma das mais grandes também do mundo, gas, aqui por Margarita passa um dos de os eixamentos de gas mais grandes que há no mundo, que vai desde lá, desde Maracaibo até por cá, até Trinidad e Tobago, que é toda a parte norte, reservas que ainda não se han calculado exatamente qual é a sua potencialidade, e todos estes elementos, todos estes elementos, obviamente, que fazem um botim, um botim muito, 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 muito pedido, muito codiciado por todas estas potências, porque sabem que são minerais a futuro, também temos umas das reservas mais grandes de água, aunque eu não explico, como aqui em Margarita pode faltar tanta água se temos umas das reservas mais grandes de água que são os rios Orinoco, Caroní, todos os que estão por lá, se deveria ser um acueducto, eu acho gigantesco, gigantesco, para trazer água de lá para cá, porque aqui há zonas que realmente não têm água nem para pegar uma estampinha, ou seja, água seco, seco, seco. Vamos a um temita musical, já que estamos em uma onda internacional neste momento, e já volvemos. de la voz Yellowstone, 300 nox, 300 nox, 300 noxличas, 300 nox. 300 noxl, 3 em anos, E aí 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 E aí